Pilotos e comissários de voo entram em greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. A paralisação vai ocorrer entre 6 e 8 horas da manhã. A decisão foi tomada em Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Aeronautas na última quinta-feira. A greve acontece nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. Nas duas horas diárias de paralisação não serão feitas decolagens. Já o embarque pode ser programado, mas só poderá acontecer a partir das 8 horas, como reforça o diretor do sindicato Henrique Hecklander. É necessário que todos estejam presentes. Aqueles que vão estar voando vão precisar sim do apoio daqueles que ainda não começaram a sua jornada. E por esse motivo, essas pessoas que não estão em operação naquele momento, naquela hora, têm o dever e a obrigação de estarem nesses aeroportos citados dando apoio, dando a devida atenção para aquele grupo que vai voar. E o grupo que vai voar, vamos segurar esse voo. Esse voo sai, sem problema nenhum, vai sair, a partir das 8 horas da manhã. Até lá, isso não pode acontecer. E aí, cabe a todos nós trazermos isso à tona e mostrarmos, não somente para a sociedade, mas para as empresas aéreas, a importância e o nosso valor. As decolagens com órgãos para transplante, enfermos a bordo e vacinas vão prosseguir normalmente. A categoria pede recomposição das perdas inflacionárias e um ganho real nos salários, de forma a compensar as perdas dos dois anos de pandemia, que foi de quase 10%. Já o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias propôs reajuste de 100% do INPC no salário, diárias nacionais, seguro de vida e vale alimentação. O patronal garante também que não recebeu nenhuma contraproposta dos trabalhadores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.